Wilson Teixeira faz esclarecimento à vida amorosa. Wilson Teixeira foi questionado sobre o assunto pelos fãs do Sem Filtro. Wilson Teixeira e Pedro Capitão, ex-concorrentes da Casa dos Segredos, da TVI, estiveram na rubrica Sem Filtro da semana passada, no A Televisão, e foram questionados pelo público sobre como é que vão as respectivas vidas amorosas. Capitão disse prontamente que não vai. Quanto ao Wilson, deixou o mistério no ar. Eu não falo sobre isso publicamente, porque ninguém tem nada a ver com quem é que o durmo. Atirou. Face ao espanto de Pedro Capitão, Wilson Teixeira ainda brincou. Mas agora não posso ter uma vida amorosa oculta. Questionou, bem disposto. O colega de painel reagiu, eu quero lá saber com quem é que tu te deitas.